Olá, pessoal! Estamos mostrando aí a manifestação do MBL contra o presidente Jair Bolsonaro praticamente vazia. Não dá nem para encher uma sala de aula. Minha nossa! Olha, estão tentando se aproximar para ver se tem alguém. Meu Deus do céu! Que desgraça! E você, o que pensa sobre isso?